Oi, pessoal. Só tem um jeito de acabar com a guerra política ora em vigor no Brasil, e que já dura muito mais tempo do que se possa imaginar. Vamos dividir o Brasil em dois países. Daí a gente elege um presidente para cada um desses países. Bolsonaro para um, Lula para outro. A proposta partiu originalmente da jornalista e youtuber Karina Belomé. No lado direito, com Bolsonaro, teremos empresários, empreendedores, economia de mercado, cristãos livres, família tradicional, escolas com disciplina, policiais valorizados, crianças sem ideologia de gênero, partidos republicanos aliados com países livres, sem aborto, estupradores presos, assassinos condenados e sem progressão de penas, drogas proibidas, corruptos devidamente engaiolados, sem cotas raciais e com bolsas de estudos para alunos carentes e independente de raça, armas para defesa pessoal, todos estudam e trabalham para seu sustento, valorização do mérito. No lado esquerdo, com Lula, rachadinha entre o Foro de São Paulo e diálogo interamericano, com Lula, Haddad, Marina, Ciro Gomes, Boulos, FHC, Alckmin, Dória, Eduardo Leite, Amoedo. Teremos militares e policiais contra o povo, lockdown permanente, empresários e empreendedores criminalizados. Teremos cristãos perseguidos, partidos comunistas e socialistas, aliados a ditaduras como Cuba, Venezuela, Nicarágua, aborto livre. Não existirá sexo masculino ou feminino, todos serão do mesmo gênero. Ninguém será obrigado a trabalhar ou estudar, escolas sem disciplina, crianças sendo sexualizadas, pilhagem das estatais, presos em liberdade, cidadãos presos, assaltante, vítima da sociedade. E a gente ainda tem que oferecer uma flor para eles. É tudo uma questão de escolha. E você, que país escolhe? Qual o seu país de predileção? Diga nos comentários. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, além da notícia.